Renato Repórter Show Ricardo Barujo Estamos com a Fenomenal, a Fantasma Já entrevistei lançamento de filme, feira Ela é incrível, olha o público em volta Muita gente E voltando aqui com a Débora Seco, a sensacional Débora, eu tenho que fazer uma primeira pergunta de modo Você que está muito elegante O que você costuma usar no dia a dia? Um básico ou você gosta de incrementar mais? Ai, eu gosto de uma roupa básica Incrementando nos acessórios Um bom óculos, uma boa bolsa, um bom sapato Você que está sempre ligada na moda Como atriz, atriz de cinema Eu tenho que falar, já entrevistei ela lá no São Paulo Fashion Week também Faz muito sucesso Você curte esses eventos de moda também, né? Eu sou uma curiosa da moda Não me considero uma expert não, mas estou caminhando Mas agora eu estou num lugar da moda Que muito me interessa aqui Então, já aproveitando, qual desses aqui que você achou mais bonito Vamos pegar a Débora para escolher Claro, cada um tem um Temos vários bonitos aqui, mas o principal é que todos são peças Somos conscientes, da economia circular Isso é importante hoje em dia Isso faz com que as peças fiquem muito mais bonitas, né? Eu gostei bastante aqui É difícil, hein? Eu gosto dos jeans, gosto dos pretos Gosto do brilho também Gosto menos de estampado Se você não fosse atriz, trabalharia com moda? Não sei, acho que não Não, só... Atriz está ótima demais, já faz muita coisa Eu amo pra caramba Eu estou aqui já de empresária também Sócia da loja Ah, você é sócia da loja? Sou sócia da loja E o que tem feito ultimamente para a televisão? Eu fiz uma série para o Globoplay que deve estar estreando agora Estou preparando um programa que eu não posso contar muito Mas a gente já vai ficar tentando adivinhar É de entrevista? É apresentação? Não pode falar Não pode falar, não pode falar Mas tudo bem Parabéns pela empreitada Mas é um programa infantil, na verdade Se eu posso falar Legal, bacana O programa que eu vou fazer junto com a minha filha E é só isso que eu posso falar Vocês estão tirando muita coisa de mim já Bom, a gente já tirou muita coisa E tem uma série para fazer Bota o arroba aí para ajudar o povo na tela Sim, sim, sim E você pode procurar também Peça Rara Franquia Se você quiser virar um sócio nosso E abrir uma franquia Peça Rara Temos muitas opções Eu vou vir aqui Porque eu estou precisando comprar roupa para a minha mulher Eu para a minha Primeiro, meu filho Gabriel Vou até pedir para ela mandar um beijo para a minha mulher Jaciara, Gabriel Eu gosto muito de você Jaciara Jaciara, Gabriel Muitos beijos E aí o Ricardo já conseguiu Hoje eu já ganhei o dia Já ganhei o dia Débora, somos fãs Sempre entrevistamos Parabéns pela empreitada E vamos esperar Muito obrigada Daqui a pouco, né Com o programa infantil Vai levar o Dr. Ray uma vez na loja dela Vamos combinar aqui com o Dr. Hollywood Eu vou adorar Bacana Porque, assim Eu preciso da loja Essa mulher aqui é maravilhosa As mulheres quando velhas já pedem uma cirurgia Manda um beijo para você Música Música